O mar e seus mistérios, o pescador move o leme e se deixa levar, é sempre uma aventura e o barco é seu companheiro de todo dia, barco e pescador, quase uma coisa só. Eu não tenho medo, respeito, porque o mar vira rápido de uma hora para a outra. Eu não tenho medo, respeito, porque o mar vira rápido de uma hora para a outra. Eu não tenho medo, respeito, porque o mar vira rápido de uma hora para a outra.